Olá, está começando mais um Acibe Business Week, o programa semanal da Associação Comercial e Industrial de Barueri. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo dos negócios. E nesta semana, na sede da Acibe em Alphaville, os alunos empreendedores da Fave Wigs esteve presente recebendo o certificado das mãos do presidente Moacir Fex. Vamos ver como foi. No dia 29 de outubro, a Acibe recebeu jovens, professores facilitadores e mentores do projeto de educação empreendedora Fave Wigs para a cerimônia de encerramento do ciclo de aprendizagem. O programa é gratuito e destinado a jovens e educadores que desejam descobrir seu potencial empreendedor. Idealizado pelo professor Fernando Vidal, conta com o apoio da Acibe. A importância foi dar aos jovens um futuro melhor, uma base para que nós possamos ter uma evolução conforme o passar do tempo. Esse curso nos ajudou a maneira como a gente se comunica com o próximo, a maneira como a gente busca ver o futuro daqui para frente, o empreendedorismo em si. A gente tem a nossa base para nós mesmos em busca. Qual que é o propósito do projeto? Nós temos hoje uma sociedade que é essa sociedade orientada ao proletariado. O jovem, ele não tem uma educação dentro da sala de aula que transborde ou que dê um horizonte para ele, vai ter outras opções ou até mesmo exercer outras atividades no mercado de trabalho. Qual que é a proposta desse projeto? Quando nós olhamos na pandemia, o que aconteceu na pandemia, nos 14 milhões que estavam desempregados, 23% são jovens. E esses jovens estavam buscando emprego, quando na verdade eles poderiam gerar empregos. Então a proposta do programa é proporcionar ao jovem a experiência em empreendedora. De fundamental importância, a gente levar conhecimento, empreendedorismo para esses jovens que estão aí, no terceiro ano, se formando. Dar uma luz para eles, o que é o empreendedorismo, aonde eles podem chegar. E a educação liberta, né? O conhecimento liberta, a educação liberta. Então a gente está muito satisfeito hoje com a plateia cheia, vários formandos aqui, né? É um programa aí sensacional. E a gente vai dar sequência nesse programa. Então em 2022 vamos ter aí versão 2, versão 3. E a ideia é cada vez mais frutificar essa mensagem de empreendedorismo, do empresariado, que a gente apoia totalmente essas crianças aí, esses jovens aí, nessa nova jornada. As bolsas de valores e as moedas estrangeiras estão no sobe e desce. Vamos ver como que ficaram nesta semana. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira, oferecendo uma trégua após vários dias de perda e de alcançar, na véspera, a pior pontuação em quase um ano. O Ibovespa subiu 1,37%, a 104.824 pontos. Na semana, a Bolsa acumulou alta de 1,28%. No ano, no entanto, a perda é de 11,93%. As atenções do mercado seguiram voltadas para as negociações em torno da aprovação da PEC dos Precatórios. Na madrugada de quinta-feira, a Câmara aprovou em votação apertada o texto base da PEC. Na cena externa, os investidores avaliaram os dados sobre a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado. Este foi o ACIP Business Week desta semana. Saiba de tudo o que acontece no mundo dos negócios através de nossas redes sociais. Até mais! A CertiSign é líder e especialista em certificação digital e trabalha para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar com a tecnologia. A ACIP firmou mais uma parceria e agora Jandira tem novo posto de certificação digital. Entre em contato conosco para mais informações.